Olá pessoal! Esta sou eu. Eu chamo-me Adelina e eu tenho 41 anos. Quantos anos tenho? Sim, eu tenho 41 anos. Eu tenho 36 anos? Não. Eu não tenho 36 anos. Eu tenho 41 anos. Quem tem 36 anos? Sim, a Maria tem 36 anos. Quem é a Maria? Esta é a Maria. Ela chama-se Maria e ela tem 36 anos. E tu? Quem és? Como te chamas? Quantos anos tens? E você? Quem é? Como se chama? E quantos anos tem? Se você está assistindo pela página de cursos, você sabe que tem alguns exercícios. Se você está assistindo no YouTube ou no Facebook e quiser acesso aos materiais de cursos, por favor, siga todos os links e informações na descrição abaixo. Nos vemos na próxima! Até já! Tchau! 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 Tchau!